E aí pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Tô na frente do local aqui E a gente vai ver se consegue relatar umas coisas aí pra vocês, certo? Que o dono do lugar aqui acabou passando pra mim Que já viu uma moça aí e tal Num desses lugares que nós vamos tá filmando aqui E fora o que já tem acontecido Vocês vão tá vendo aí com a gente, certo? Então vamos lá com mais um Memória Sobrenatural Tchau Isso aí pessoal, beleza? Vamos ver mais uma madrugada com vocês aí, certo? Vamos filmar um lugar aí onde o destino maldito Espero que vocês fiquem com o vídeo aí, certo? Vamos lá 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 O local, é certo? Tem uma planização aqui. Tá fria pra normal pra vocês curtirem. Precisa abrir um portal aqui, ó. Aí tá aí. Aí, pessoal. A metrana que tá aqui, certo? Liberado aqui no zona do local. Vou me aproximar ali. É dar que sai. Fazer a abertura pra vocês aí. Antes de começar a investigação, certo? Vamos lá. Nossa. Certo. Essa é a little bone-ass. Essa é a little bone-ass. Tchau. 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 Tá passar aqui, ó. Tchau, tchau. Isso aqui é um ônibus, as pincelas aí que morreu, vão asparir gente aí, tem uma olhada a situação do negócio, não sobrou nada, tudo isso deve ter se desintegrado aí, opa! Música Música Caralho! Música 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 o que aconteceu, você é louco dá uma olhada nisso caramba, tem alguma coisa aqui o que é que fez isso você pode se comunicar comigo caramba você é louco olha isso esse tipo de imórdia é provável vou mandar a luz aqui mas já resolvi você é louco olha só isso só o seguinte olha o que é grande pra caramba só vou fazer uma coisa aqui vou fazer uma coisa aqui nesse ônibus aqui pessoal, é o seguinte vou estar usando aqui o Spirit Box vou tentar comunicação com eles nesse ônibus aqui se tiver alguma coisa tem alguma coisa aqui tem alguma coisa aqui tem tem você viu tem respondeu duas vezes nossa cara tudo arrepiado vocês podem me dizer quantas pessoas tem aqui quantos espíritos tem aqui vocês podem me dizer quantos espíritos estão aqui quantas pessoas estão aqui você pode me dizer seu nome vou perguntar mais uma vez você pode me dizer seu nome a minha presença te atrapalha aqui te incomoda tem algum espírito aqui que quer se comunicar comigo vou subir aqui me aproximar um pouco mais você sabe por que é que eu estou aqui aqui é memória sobrenatural tá cara começou a me arrepiar em tudo parece que agora vou perguntar de novo quantos tem aqui quantos de vocês estão aqui parece que eu escutei nenhum agora um de novo sei lá você pode me responder de novo quantos de vocês estão aqui cara tá me dando dor de cabeça você que está aqui você está precisando de ajuda você pode se comunicar comigo fala seu nome pra mim por favor não estou aqui pra confrontar nada você pode falar seu nome pra mim por favor você quer dizer alguma coisa pra mim tem algo que você queira fazer tem cara dá até pra sentir o cheiro de morte aqui cara nossa velho vocês viram isso cara vocês viram isso aqui cara olha isso ficou quieto cara por que você fez isso você é louco mano nossa caralho olha isso velho você é louco mano essa câmera apagando acabou até a energia agora da câmera da é o seguinte vou filmar pra cá pra vocês verem vou dar um tempo aqui no spirit box certo vou desligar aqui peraí aqui ó aí eu dei um tempo nele certo eu vou estar filmando pra cá pra vocês verem ó ó tá né Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Você é louco. Uma olhada nisso. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau No silêncio obscuro coisas mudam de lugar Ao expoar os dedos pela parede antiga Ao fechar de algo eles tentam te pegar No silêncio desta noite obscura e sombrio Com as vozes sobrando ouvidos Memória sobrenatural No silêncio No silêncio No silêncio No silêncio Obrigado.